Você sabe o que é sucesso? Eu tava voltando para casa outro dia e topei com uma dessas faixas bem estapafúrdias falando que eu precisava de mais vitórias para alcançar mais sucesso. É, era uma propaganda que vendia esses cursos aí para ser bem-sucedido, mas na faixa não falava que tipo de sucesso. Oi, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Castro e esse é mais um Farofando, onde eu me aprofundo em assuntos que não entendo, mas tem bom senso, pelo menos na maioria das vezes. Quando me falam de sucesso eu penso em fama. E aí eu pergunto, o que é sinal de sucesso de que você chegou lá? Se apresentador ou participante da Fazenda ou do BBB é um sinal? Porque assim, além de tudo você tem que escolher um deles, porque o outro definitivamente é um sinal de derrota. de sucesso. Ou então você precisa fazer um curso para fazer sucesso. Mas para mim, Renate Show não é sinal de sucesso. E se é para você, eu sinto muito, de verdade. para mim, sucesso é conseguir fazer o que eu quero. E confesso que não tem muito luxo, não. No geral, são coisas simples. Viajar é um bom exemplo. Por diversos fatores, hoje eu não posso viajar como eu queria. Mas em breve eu acho que isso vai mudar. Para compensar, talvez eu compre um jogo. É por conta da espera, sabe? E calma, eu já fiz um podcast inteiro reclamando da produção de conteúdo e eu não vou falar disso de novo aqui. Fica suave. É uma parte importante da minha vida, mas não é a que me remunera. Mas eu resolvi mudar. Eu estava até outro dia pensando em outras áreas de estudo e, finalmente, decidi. Pela terceira ou quarta vez, eu vou mudar todos os meus planos de novo. Quem sabe dessa vez a coisa funciona, né? No final, eu estou aqui, num calor infernal de setembro no Brasil, sofrendo de emergências climáticas, chuva de um lado, fervendo do outro, narrando um vídeo que provavelmente não vai ser monetizado, provavelmente não vai me dar retorno financeiro, mas eu estou feliz. Ser feliz, deveria ser um sinal de sucesso. Mesmo que volte reconhecimento das massas, mas enfim. Agora eu tinha que estar fazendo outra coisa. Eu tinha que estar falando ou do novo console da Nintendo, o Nintendo Switch 2, ou seja lá qual for o nome, ou então fazendo outro testão, falando da irresponsabilidade de quem noticia que o chat GPT diagnosticou uma doença rara. Mas hoje eu não vou fazer isso, não. Hoje eu vou aproveitar o meu sucesso. Hoje eu estou feliz. Em limpar a sala, deixando ela cheirosa, arrumadinha. Para quem sabe, amanhã, talvez depois de amanhã, fazer tudo de novo. Tudo isso para a criança chegar e bagunçar tudo de novo. Para depois eu ter que tirar o pó e pelo de cachorro tudo de novo. Sucesso deveria ser isso, não é? Seja um comentário aí, me fala o que você acha que é sucesso. E assim, pelo menos entre nós dois pode haver um reconhecimento. Não acha? Semana que vem tem mais. Abraço! Seja um comentário aí, seja um comentário, 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 seja um coment